Obrigado, professor. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Bom, primeiramente agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu li em um observatório. Primeira vez que eu tenho uma palestra no meu observatório e a primeira vez que eu estou desse lado da palestra também. Então, o nível de curiosidade. Então, vamos adiante. Bom, me chamo Alisson, estou no oitavo semestre de Gerig Software e eu vou falar hoje sobre a Develop Experience. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Não sei. Alguém já ouviu falar sobre DX? Eu acho que é uma nova... Eu já. Você já, né? Você já ouviu falar sobre isso. DX. Bom, vamos lá, então, né? É um negócio meio... Cara. Bom, vamos falar algumas... Tem alguns pontos a se levantar aqui. Primeiro, eu não vou falar todas as palavras que eu vou falar aqui. Não é tudo que eu vou falar aqui, tá? Eu só estou... A gente só vai dar uma introdução aqui. Bom, quando a gente fala de experiência, principalmente, né? A gente está aqui... A primeira coisa que vem na nossa mente é quantos anos de trabalho que você tem, quanto tempo que você está naquela empresa, quanto de experiência que você tem. Bom, nesse caso não tem nada a ver. A experiência aqui está muito mais... Está muito mais ligado aos seus sentimentos, você está... As suas percepções, a... Todo o contato pessoal que você tem dentro do seu ambiente, do lugar que você está. A experiência. Isso que a gente está falando aqui agora. Por quê? Quando a gente fala de DX, pode ser que algumas pessoas já se relacionam anos de carreira, né? Mas não. É isso que eu falei. Experiências, percepções, impressões. Mas isso, nesse contexto que a gente vai falar aqui hoje. Isso é a experiência por parte que a gente vai falar do desenvolvedor em breve. Bom, qual que é a parte de... Quando a gente faz um paralelo com a experiência do usuário. O que ela tem a ver com a experiência do desenvolvedor? A experiência do usuário é... Poxa, eu tenho uma... Eu vou... É bem mais do que só a gente olhar uma telinha bonita. É bem mais do que só a gente ver um layout legal numa... A gente pode olhar aqui numa tela, enfim, num display. A experiência do usuário como um todo, a gente fala... A gente abrange mais coisas. Por exemplo, o quanto que aquele usuário está precisando pensar pra agir naquela aplicação. Ou em alguma coisa, em qualquer situação. Aqui é um ambiente bem global mesmo. Quanto que aquele usuário está precisando pensar. Porque um UX, quando você está fazendo uma tela lá, no front, talvez... Você tem que deixar as coisas bem mais nítidas. A gente tem que ter empatia. A gente tem que entender o público que a gente está entregando do produto. Então, nesse contexto, qual que é esse paralelo que a gente faz aqui? Porque, cara, o desenvolvedor é o usuário. A gente também é um usuário. Só que o nosso produto é o código. A gente também é usuário. Então, a experiência do desenvolvedor também tem muito a ver com a experiência do usuário quando a gente fala de UX e DX, enfim. Bom, vamos lá. Por exemplo, quando a gente fala... Olha uma imagem aqui. Não está passando? Passou. Passou aqui, não passou. Enfim. Tá, aí tem uma... Você vê, a gente não aplica a experiência do usuário só a códigos. A gente tem um exemplo aqui. A pessoa que pensou nisso, ele não pensou em escalabilidade, ele não pensou em praticidade. O cara só foi colocando... Não enxergar uma pessoa no prédio, ele colocando um interfone novo. Então, pô, não preciso nem comentar muito sobre a usabilidade disso, né? É diferente, por exemplo, quando você tem algo pensado para a pessoa chegar e já ter certeza do que ela quer. E ela pensar o mínimo possível. É dinâmico, é intuitivo. Então, eu acho que a palavra seria uma empatia. Você está pensando na pessoa que vai usar aquilo e você já deixa pronto, já deixa bem preparado. E é muito fácil e isso é uma boa experiência, tá? Então, qual dos casos é mais simples de você usar? Você vai ficar procurando na parede? Não, né? Então, beleza. No que que esses dois... Essas duas situações convergem, né? A gente pode colocar eles aqui. A gente pensa na usabilidade, acessibilidade, desempenho, estética, interação e empatia, que eu falei. Bom, acho que isso aqui é um bom ponto de convergência entre a user experience e a developer experience. Porque é uma questão de... Bom, eu sou um desenvolvedor, eu estou usando uma aplicação, eu cheguei numa empresa, eu sou um usuário naquele contexto. Mas, beleza. Aqui eu só estou fazendo um paralelo entre UX, porque talvez UX seja algo mais rotineiro aí para a galera, certo? Então, agora vamos falar sobre o que é o nosso BX, né? Vou ver se está aqui. Está aqui. Bom. O que é isso aí, cara? Vamos lá. Acho que, para a gente dar uma boa introdução, falar sobre os desenvolvedores no contexto geral, assim, tá? Eu vou... Porque, querendo ou não, a gente está falando sobre desenvolvedores. Todos os desenvolvedores aqui, vocês têm lá aquela... Dentro de vocês de querer saber como as coisas funcionam. A gente tenta achar um jeito mais fácil de resolver um problema. Poxa vida, eu tenho um problema para resolver, eu quero resolver aquele problema de modo que, se acontecer de novo no futuro, eu não tenho que resolver de novo. Pensar tudo de novo para resolver o mesmo problema. Então, eu acho que começa com uma boa frase, uma boa palavra aqui. A preguiça. Só que essa preguiça não é o... Não é aquela preguiça do preguiçoso trabalho dobrado, não. É a preguiça de você ter que gastar tempo de novo, gastar recurso para você recriar uma solução que você já criou uma vez. Então, pô, isso daqui é o código não implementado, né? Então, por exemplo, você está lá, você vai ter que... Você criou uma solução, de repente chega de novo lá uma outra demanda para você fazer e você caiu naquela situação. Puxa, eu já fiz isso antes, né? Mas eu me perdi nos meus códigos. Meu código ficou... Não sei mais onde está nesse projeto aqui. Eu não sei como que eu reutilizo ele. Cara, então, pensando nisso, a DX, a Developer Experience, ela vem para ter que ajudar isso. Porque você vai conseguir caminhar de uma forma mais agradável e sem ter que ficar se preocupando tanto com tanta coisa que não é o que a gente recebe para fazer. Bom, a gente vai olhar alguns pilares da Developer Experience aqui. Primeiro, a gente está falando de arquitetura. Tem que ser uma arquitetura complexa para você falar que, nossa, tem uma boa DX num projeto? Não. Não é a complexidade que a gente tem que falar aqui. A questão é definição, padrão. Então, nesse contexto de arquitetura, é ter algo bem definido e padronizado. Porque se você sai de uma empresa, se você entra em outra, já tem um fio da minhada para você seguir, certo? Bom, ferramental. Talvez o pilar de ferramenta, hoje, é bem provável que seja o pilar que a gente está mais preparado e a gente tem mais munição. Porque, ainda bem que a gente tem, acho que todos aqui, tem pelo menos bons equipamentos para você buscar aprender algo, testar algo. Enfim, a ferramenta para o desenvolvedor, hoje, entre tudo o que a gente vai falar aqui, quando você entra em uma empresa, você entra em um projeto novo, talvez, esse pilar é um dos mais, onde a gente tem mais munição. Basicamente isso. Você poderia dar um exemplo de criar uma ferramenta para o desenvolvedor? Sua máquina. Tem um desenvolvedor que chega em uma empresa que, poxa, ele dá um core em três para o cara. Fala assim, bom, a gente está precisando rodar aí alguns servidores aí no monorepositório e você tem que rodar aí uns, sei lá, umas três aplicações, umas dez aplicações ao mesmo tempo. O cara começa a rodar, começa a fazer um build, o computador dele não consegue fazer mais nada, consegue pesquisar, não consegue fazer nada. Exemplo, outra ferramenta, por exemplo, IDE. O IDE é, você chega lá, você tem que, poxa, a gente tem muita IDE que ajuda a gente hoje. Ah, você abre o VS Code, por exemplo, tem um Copilot integrado, você tem um Tab9, você tem um, cara, N extensões que te ajudam hoje. Nesse quesito de ferramentas para o desenvolvedor, a gente tem bastante recurso. É talvez o pilar que a gente mais tenha recursos hoje, porque tem outras questões aqui que estão bem piores. Não que isso seja excelente, mas dentre essas é o melhorzinho, tá? Beleza? Obrigado. Bom, processos, né? Bom, processos também pode ser um grande problema. A gente chega numa empresa, você chega num projeto também que as pessoas não definiram nada, nem do que elas querem, na verdade, né? Você tem que meio que fazer, você tem que agir como canivete suíço ali, você tem que pegar e saber como que você vai, em qual plataforma você vai ter que fazer deploy, onde você vai subir seu código. Você tem que definir isso e se você define alguma coisa ali que eles te questionam e não tem um processo definido, por exemplo, eles pedem testes, mas não, espero que você crie testes, você crie os casos de teste, aliás, não tem um processo de caso de teste definido, o desenvolvedor tem que estar preparado para tudo, isso aí é real. Quando você está num ambiente corporativo ali, você tem que estar meio que pronto para qualquer pedrada. Os processos de um projeto ou empresa ali, isso é um dos pilares que ajudam lá na frente, ajudam a estruturar uma boa desistência. Então, também é um problema hoje. A cultura, acho que estava sem o processo ali, mas eu falei dos processos, agora cultura. Bom, cultura é meio que normal a gente entrar num lugar que, por exemplo, uma empresa que expandiu rápido, uma empresa que teve uma ascensão grande, e a mentalidade da galera, a mentalidade das pessoas continuaram naquela mentalidade pequena, aí, pô, tem mil funcionários, mil colaboradores, mas a cultura, ela ainda está naquela empresinha pequena de esquina. Então, não adianta melhores métricas que você quer aplicar ali, melhores metodologias. Se a cultura não acompanha o ritmo das boas práticas que a gente tenta aplicar, não adianta de nada, porque, já tem até uma frase bem legal, né, que é a cultura come a estratégia no café da manhã, né. Então, não adianta a gente ter muita estratégia quando uma empresa não tem nada de cultura. E aqui, eu só esqueci o nome do cara, foi muito difícil. Ah, eu, inclusive, essa imagem eu peguei lá do GitHub, depois eu deixei uma referência lá, que, bem legal. Isso aqui, cara, é basicamente uma fórmula, isso aqui, pelo GitHub, de como essas coisas se conversam, né. A produtividade, quando você tem que desenvolver algo novo, qual a agilidade, tipo assim, o quão rápido eu consigo fazer aquilo, isso é fácil de eu pensar numa solução baseada no que a gente já tem de código, quando eu entro numa, numa, no projeto ali, eu tenho já uma base, uma estrutura, aí chega uma nova demanda. Cara, qual que é a produtividade que isso vai impactar no próximo, por exemplo? Como que isso impacta, de forma, agora eu tô falando de uma forma bem, uma progressão geométrica, de uma coisa que vai, é, o desenvolvimento e mais o impacto, né. Então, você tem que fazer algo de grande impacto, de uma forma ágil. Isso aí que eu, que essa imagem tá tentando representar aqui. E, no final, não adianta nada eu fazer uma coisa que vai impactar bastante, fazer rápido, e não ter a satisfação do nosso cliente, do usuário. Então, esse Czinho ali é a colaboração, né. Então, independente se é uma pessoa, se são vários departamentos, o importante é que todos estão levados à colaboração. E isso aqui resume bem o que a Developer Experience tá fazendo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Developer Experience nesse contexto, a gente tem que entender que, bom, quando a gente, já, eu falei que eu desenvolvi uma pessoa preguiçosa e tudo mais, né, mas, assim, como que, quando você chega e tem que começar a entender todo o processo, tem que entender tudo, o que que uma DX tá, ela pretende a passar pra você? Cara, você não precisa ser um cara maníaco do Linux pra você configurar todo, toda vez que você for fazer um deploy, você tem que configurar lá uma VM, você, não, cara, você tem, você não precisa de ter pré-condições requeridas. Você não precisa ter, tipo, você chegou pra fazer uma coisa, cara, você tem que chegar e fazer. Você tem uma nova tarefa, você tem que chegar e fazer a tarefa. Toda vez que você for fazer uma tarefa, você tem N situações, você tem que reconfigurar tudo de novo, uma coisa que demoraria uma semana pra você fazer, se estende pra 20, 30 dias, isso daí, cara, é totalmente o contrário que a DX tenta empurrar, assim, repassar, né, porque quando a gente tem uma DX bem implementada, a gente tem mais tempo produzindo e menos tempo tentando fazer outras coisas que já deveriam ter, já bem definidas e estabelecidas, certo? Então, aqui já vai ter um bom paralelo. Quanto mais ferramentas de qualidade, documentação eficiente e padronização, a gente perde menos tempo, menos carga mental, tentando resolver um problema que, pô, é uma coisa, nem na sua conta é, mas você tem que ficar resolvendo, porque senão você não trabalha. E, menos improdutividade, a gente se sente improdutivo. Quando você fica travado numa situação que é fora do seu contexto ali, você não consegue desenrolar aquilo, as pessoas começam a te olhar de um jeito meio, pô, esse cara tá aí só, né, tá enrolando, não tá vendo algo entregado. Então, menos improdutividade nesse contexto e menos erros também, beleza? Bom, mas aí a gente vai lá, bom, pra empresa, como é que a empresa tem que olhar pro DX, né, qual que é a questão, qual que é a chave, qual que é a... O que que a empresa se interessa em aplicar um DX, por exemplo? Bom, acho que a melhor explicação é otimização de tempo, que é o que importa pra empresa, não tem muito segredo. Quando a gente vai falar, explicar pra empresa, por que que eu tô querendo implementar isso, eu quero, cara, eu quero trazer essa cultura, esse conceito, essa mentalidade pra empresa. Por quê? Porque a gente, com isso, vai conseguir otimizar o tempo. Acho que pra empresa, essa é a resposta. Como que a gente vai solicitar isso? Como que a gente vai conversar com a empresa nesse sentido? Cara, a gente tem que, meio que, comprar essas ideias, né, Então, por exemplo, eu vou falar sobre ambientes, servidores, máquinas de trabalho, adequada, IDS, isso tudo, o Gui perguntou naquela hora, né, é por parte da empresa, munir a gente dessas ferramentas, que a gente, consequentemente, vai conseguir entregar, óbvio, o produto que elas querem. Porque a gente não faz nada além de resolver o problema. Pode parecer que a gente faz coisas mágicas, mas não, a gente só tá resolvendo um problema. Um bom desenvolvedor resolve um problema bem. Acho que é uma boa definição, a gente pode pensar nesse sentido. Então, é, bom, é, isso tem muito, né, a gente tem que pedir isso pra empresa, a gente tem que comprar essa, essa ideia, né, porque não é só a gente chegar pra empresa, falar, olha, eu tô precisando disso, 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 sendo que eu não, não tenho motivo, né, eu não apresento nada. Então, a gente precisa convencer, mostrar o que a gente pretende fazer, a gente precisa mostrar um projeto de, de, por que aquela máquina tá chegando à sua mesa, por quê? Porque, então, isso vai otimizar em, cara, três dias de, de, de testes aí, que a gente deveria fazer e a gente vai conseguir otimizar isso, beleza? Bom, é isso. Pra empresa, a gente tem que mostrar o que eles querem ver, que é coisas entregáveis e visíveis, eu acho, né? Bom, é, exato, falso, claro, né? Bom, para desenvolvedores, né, não é só a gente ficar cobrando a empresa, eu acho que, acho que para a gente é bem mais pesado a questão do DX, que até a hora que eu vou falar do efeito borboleta vai ser, logo depois que eu dar essa introdução, a gente vai falar dos efeitos que a gente vai, vai começar a acompanhar. Bom, cara, para o desenvolvedor a gente tem vários desafios. Acho que, identificar os gargalos, entra na onde eu acabei de falar, né, você chegar para o seu, para algum, algum ser da sua empresa, e falar assim, cara, preciso, preciso de uma melhoria, preciso de uma implementação aqui agora, preciso de um servidor que roda isso. Porque nossos, nossos, nossos testes aqui, nossa implementação está demorando tanto, e a hora que eu vou rodar outra, quebra, e eu perdi todo o meu trabalho. Quantas vezes alguém está rodando um build, alguma coisa e quebra, tem que começar tudo de novo? Enfim, identificar os gargalos, e onde a gente precisa, né, onde a gente precisa querer comprar o nosso tempo com a empresa. O contexto, né, bom, para a gente que vai passar por essa situação, se colocar na situação de convencer alguém de que a gente precisa mudar algumas práticas que não estão mais legais. Como é que a gente faz isso? Pô, o que já estava funcionando, já estava pronto, já funciona, por que a gente vai mudar? A gente tem que tentar tirar isso da cabeça de quem já está lá há 20 anos com o mesmo sistema legado, e tentando fazer as coisas do mesmo jeito que eram feitas há 20 anos atrás. Então, é meio que uma... A gente tem que convencer isso, né, de uma forma visível. E aí entra o que eu tinha falado, comprar o tempo, porque, repetindo, não é só a gente chegar e falar, é falar que eu quero um novo recurso. A gente precisa realmente mostrar o motivo daquilo que a gente está pedindo. Bom, é só isso? Acho que não, né? Porque quando a gente vai falar sobre software, por exemplo, temos algumas coisas. Qual que é a composição de um software? Tem algumas coisas bem fáceis aqui, que a gente faz aí no dia todo. Todo dia, quem é desenvolvedor vai fazer isso aqui. E é só isso? Alguém tem algum palpite? A terceira... A terceira composição aqui? A composição de um software? Bom, isso aqui, isso aqui pega muita gente, cara. Porque, assim, a gente precisa de uma documentação, a gente precisa, porque você pode ser o cara mais brilhante que a sua empresa vai contratar. Você pode ser o cara mais brilhante. Isso aqui não precisa nem eu ficar provando para mais B. Porque o cara pode ser o cara gênio. Ele fez uma aplicação que faz tudo o que a empresa precisa. Hoje. Hoje. Se ele sair da empresa amanhã, daqui um mês, uma semana, ninguém consegue relar naquele sistema e aquele sistema fica daquele jeito para sempre. Uma nova atualização, acabou. Entendeu? Então, acho que deve ser um dos maiores desafios, porque se a gente falar que o código em si é fácil fazer, todo mundo faz todos os dias. Mas qual foi a última vez que alguém aqui fez uma documentação? Comentar o código. Bom, comentar o código é uma documentação. É um tipo de documentação. Se você for... Se for bem, bem assim, objetivo, é o tipo, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre documentação bem detalhada, a gente está fazendo algo que vai ser... Ela pode ser orgânica ao longo do tempo. Aquela aplicação que você acabou de criar, ela pode evoluir, não só na sua mão, mas na mão de outros que chegarem, quando você sair. Então, assim, nós gostamos... E eu escrevi errado. Bom, nós gostamos de ceder. Obrigado. Nós gostamos de saber, tá? Como as coisas funcionam. Eu sei, é muito bom. Por isso. Enfim, mas... Bom, o seu código... Você falou que era o comentário, né? Seu código é uma documentação, cara. Seu código. Porque se você faz, pra você mesmo, você sai desse projeto, fica um mês fazendo outra coisa, tem uma outra coisa, tem nada a ver, um projeto diferente. Eu estava lá fazendo uma aplicação X, vou pra Y, depois eu volto. Aí eu pedi pra uma IA desenhar um programador confuso. Eu não sei por que fez um indiano, mas tá aí. Foi pesado. É, foi... Só peguei. Isso é um código? É, um código... É o seu código depois de, sei lá... Alu! É. Quando você faz ele sem uma documentação prescrita assim, de uma forma... A sua cabeça momentânea, e depois de um mês você volta pra QD ele. É esse cara aí, ó. Usando o X como variável, né? É esse cara aí. É, FI, VX. Entendeu? Então, o seu código, quando você tá fazendo, cara, ele é uma documentação, puxa, só. Não precisa de tanto comentário. Você pode... Só fazer ele bem feito. É, tranquila. Vamos se fosse tranquilo, né? Quando você fala fazer ele até nomes descritivos... Nomes de métodos, classes, variáveis, escovo, autoexplicativos, organização de escopos, isso tudo é importante, aí entra na arquitetura, que até a gente... Exatamente. A gente deve falar sobre isso. A pessoa tem que chegar e subir ali pra frente, sem dor de cabeça. A ideia é você chegar a um onboarding, as palavras na inglês, começou a surgir aqui, é um onboarding, mas as pessoas novas chegam na empresa, o cara chega, pô, peguei meu código ali, eu li, eu já sei o que ele faz. Bom, pode ser que eu não sou um gênio de entender de ponta a ponta, mas eu já tenho uma noção boa. Não vou ficar perdendo tempo de ler o código e ficar ali quebrando a cabeça. Poxa, por que ele fez isso? Por que ele tomou essa decisão? E... Então, assim, e uma documentação? Quando eu falei de documentação aqui, eu esqueci de colocar um asterisco ali, uma documentação eficiente. Porque se você chega numa empresa, eles te dão lá uma... Uma aplicação lá, nem é tão grande, 200 páginas no PDF pra você ler da documentação do sistema. Tem documentação até porque ele pulou linha, entendeu? E não tem nem índice. Você vai ficar uma semana lendo a documentação porque você poderia ter lido direto no código. Então, não só uma documentação é necessária, mas é uma documentação eficiente, que faça sentido e é bem organizada. E tem código que nem documentação salva, né? Não. Talvez as documentações ruins vêm de códigos ruins, né? Então, bom... Caramba, nem falei sobre isso aqui, né? A gente vai falar, óbvio, né? Que quando você tem esse fluxo legal de documentações bem feitas, poxa, códigos bem escritos, a produtividade aumenta muito, muito. Porque, pô, temos esses pilares bem estruturados que a gente falou ali atrás, bom, sua mente vai ficar livre pra você pensar no que realmente você está sendo pago pra pensar, tomar as decisões que você está sendo pago pra tomar e não por decisões de A, B e C pessoas, né? Então, beleza. Acho que deu pra dar uma introdução aí ao DX. Caramba, você deu uma introdução. Aqui eu vou falar agora eu vou falar sobre o efeito borboleta. Alguém já ouviu falar sobre o efeito borboleta? Sim, né? Tem um filme aí, legal. O filme é a mesma ideia, cara. O efeito borboleta você tem uma ação, uma ação agora, inicial, que talvez se você... uma batida de uma asa de uma borboleta aqui, pode fazer um vendaval lá nos Estados Unidos. É algo desse sentido. Você tem uma pequena ação aqui que ela desencadeia o caos. E lá na frente isso te traz um resultado catastrófico. Então, poxa, vinha pensar nisso a nível de desenvolvimento, nível de código, né? Porque, o que isso tem a ver com essa outra? Bom, eu vou dar dois exemplos aqui, né? Bom, esse é o Tech Riven, uma empresa inovadora que se especializa no desenvolvimento de sistemas astronômicos. Não foi porque a gente estava em um observatório, incluindo software para telescópios e análises de dados estelares e simulações do universo. Foi pura coincidência, eu juro. Vamos lá. Bom, o que acontece? Eu vou falar aqui um fluxo aqui de eventos e acontecimentos que a gente vai poder ver isso na prática, ou melhor, ver isso um pouco mais exemplificado de quando uma empresa decide aderir, decide seguir, né? O que ela está pregando no início e respeitando essas boas práticas. Quais são os resultados possíveis quando a gente fala de efeito borboleta? Uma simpiação, uma simplização de lá no início do projeto, começar a ter uma priorização de arquitetura limpa. Cara, que coisa difícil de acontecer quando você vai num evento inicial numa empresa que no começo os caras priorizam uma arquitetura limpa. Isso não. Eu geralmente falo, cara, começa aí, vê se você consegue desenrolar essas telas aí, depois a gente vê o que a gente faz com o resto do código, né? É, go horse, cara, mete marcha. Então tá. Durante a construção de sua aplicação principal, o TechGive decide priorizar a arquitetura limpa. Pô, massa, pra caramba. Os caras já começaram a... começaram a... Vamos lá. Primeiro efeito 1. A gente tem uma eficiência. Porque, assim, quando você priorizou ali uma arquitetura limpa, a gente já começa a ter algumas... Pô, algumas características da arquitetura limpa. Primeiro é modularidade. Redução de riscos, porque a gente tá falando aqui de... Pô, permite que a gente implemente de forma mais ágil, segura, né? Já que as funcionalidades estão separadas e desacopladas, né? Essa redução de riscos, porque as dependências, né, estão... Não estão dependências cruzadas, elas estão com um design sólido, minimizado, certinho. Então, as chances de falhas aqui reduzem muito. Porque você tem situações ali, tem como ter escopos separados. Eu dei um exemplo aqui de... Por exemplo, ah, caramba, um monte de código, né? Mas você percebe que tem uma separação nos módulos, você tem algumas coisas... Agora, eu falei que arquitetura... A arquitetura não tem a ver com complexidade, mas você olha isso aqui e fala, pô, mas isso aqui é... Isso aqui é difícil pra caramba, nem começou o projeto, você quer que faça tudo isso aqui? Mas não, isso aqui é um exemplo de uma arquitetura já bem, assim, crescida de forma orgânica. No início, você começa do nada pra você ter tudo, mas você tem que definir o caminho que você está querendo trilhar. não adianta nada você pegar e começar já com essa parada de cheio de coisas, só que você nem tem como, você nem tem como popular esse tanto de pasta que você vai criar. Então, um crescimento de uma forma orgânica, quando eu falo isso, é você, aos poucos, vai regando aquele código, vai criando as camadas de acordo com a necessidade, é diferente de você querer criar um código tipo uma impressora 3D. Você vai moldando ele assim, você já sabe o que você quer, você já vai, você não está vendo o fim, mas você está fazendo, você já vai fazendo. Então, assim, isso aqui é um exemplo de uma arquitetura no final, eu quero deixar bem com esse parêntese, tá? E é uma estrutura que esse projeto seria lá no final, por exemplo, e temos aqui os módulos de observação, os telescópios, tata, a DENSE, cara, o bagulho é doido, tá aí, isso é uma arquitetura massa. Bom, depois que os caras fizeram isso, eles melhoraram a comunicação, cara, Desculpa aí, pessoal, estou meio suado aqui. Bom, o que aconteceu? Melhoraram, priorizaram, depois que eles priorizaram no início, segundo efeito, em cascata, a comunicação entre os times melhoraram, eles dividiram os processos, dividiram as camadas, dividiram os módulos, melhoraram a comunicação. Bom, uma estrutura clara e bem documentada facilita a comunicação entre os desenvolvedores. Não tem nem que discutir isso, leva até a UX do desenvolvimento ao usuário final, é melhor, porque a gente tem uma comunicação melhor, mais fluida, direta, então, pensando no usuário final, isso aqui já melhora muito. Cara, depois desse primeiro e segundo evento, primeiro evento lá, segundo melhorou a comunicação, terceiro evento aqui, integração e produtividade. Depois que tudo isso aconteceu, cara, ao chegar novos desenvolvedores nessa nova empresa, Tech Reven, que eu comecei a comentar, foi muito mais simples deles chegarem on-board, né, eu falava em inglês ali, não vou abusar muito, não. O on-board dos novos desenvolvedores, os caras chegam, a produtividade já começa a atrapalhar, começa a usar, por exemplo, no próximo slide, eu acho que eu coloquei um, integração e produtividade, eu coloquei o reuso de componentes, que é um exemplo ali, que eu deixei bem explícito aqui, que vai melhorar, por exemplo, ó, pô, legal, né, você tem aqui, por exemplo, um botão, cara, ele põe o botão, mas o cara que chegou, ele não sabe, ele não tem que saber todo o hexadecimal, que o UX lá atrás fez, a comunicação da empresa, para ele criar um novo botão, não, ele já tem um padrão, ele só tem que importar esse botão, que já está pronto, para dentro da tela dele, acabou, isso aí é componência atibilizável, isso aí, lá no início, quando foi definido isso lá atrás, já foi definido e acabou, bom, serviços compartilhados, está aqui, uma, uma API, que ela pode ser compartilhada, de forma, de injeção de dependências aqui, ó, ela pode ser compartilhada, de diversos módulos, as pessoas que fizeram essa API aqui, são outro time, mas eu não preciso saber, como que ela está funcionando, minuciosamente lá, isso aqui é uma camada, e a gente está usando ela, em uma outra camada, e não tem problema, está tudo certo, porque as coisas estão divididas, se essa API aqui, obviamente, ela aqui é uma, é uma abstração, ela está implementando, em outra camada e tal, eu não preciso saber, o que tem aqui dentro, eu só tenho que saber, que essa API aqui, está em um outro módulo, e a gente vai reutilizar isso, quantas vezes for necessário, então, bem definida a arquitetura lá, pá, chegou, agora a gente fala de escalabilidade, peraí, opa, peraí, escalabilidade, flexibilidade, oxe, olha, 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 nesse caso, a empresa já, quando, ao aderir a arquitetura limpa, era óbvio, que isso ia chegar, que ia chegar no, 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 no contexto de escalabilidade, porque, quando a gente fala de arquitetura limpa, a gente está falando de, de, não necessariamente complexa, mas escaláveis, principalmente, né, para deixar as coisas bem mais organizadas, e, bom, ela consegue se adaptar, uma arquitetura limpa, consegue se adaptar às diferentes plataformas, não fica preso, engessado, num sistema legado, numa integração antiga, então, pode ser expandida para diferentes plataformas ou mercados, né, sem grandes reestruturações, assim, tanto no código, quanto no time, né, porque, quando bem organizada e bem definida as coisas, elas fluem bem, de forma dinâmica e orgânica, beleza? Bom, a parte da sustentabilidade aqui, tanto a, né, a longo prazo, como eu quis dizer ali, a manutenção, né, e a correção de bugs, você identificar logo e já resolver, você ter uma, uma fácil de, literalmente, manutenibilidade, acho que é isso a palavra, não se lembra, você conseguir dar manutenção, a longo prazo, sem que, o sistema se desmorone, ao longo do tempo, sozinho, por si só, né, e, bom, essa aí é a questão da sustentabilidade desse sistema, bom, vamos lá, aqui eu dei um exemplo aqui de, por exemplo, uma arquitetura que, ela pode ser escalável, pode ser readaptável, eu dei um exemplo aqui de um micro front-end, né, um microservice, ele tá instanciando aqui, dentro desse módulo, aqui dentro de observatório, tal, ele tá criando um front-end, e tá já instanciando aqui um novo módulo, beleza, esse cara pode ter uma nova aplicação aqui embaixo, você pode instanciar também um back-end, microserviços, entendeu? Bom, também temos aqui umas feature flags, outras palavras em inglês, importante, bom, aqui, por exemplo, tem um método aqui, que eu quis deixar bem claro, eu posso ligar e desligar algumas features, é um jeito que você pode deixar de seu código ter ali, aquela funcionalidade, mas você pode, no futuro, deixar ela meio que stand-by, ó, fica no bom, entendeu? Então, assim, algumas coisas a gente consegue listar de como essa arquitetura ia ajudar, sabe? Enfim, isso não tem como listar tudo, cara, mas, quando bem começado, metade feita. Bom, segundo evento que aconteceu, a revolução com o Clean Code, beleza, qual que foi a questão? Quando a empresa, deixa eu voltar aqui, revolução com o Clean Code, Bom, a equipe de Tatek Riven lá, com lições aprendidas, durante a experiência anterior, decide que o Clean Code será o núcleo desse projeto. E eles entendem que o código limpo será apenas esteticamente agradável, não será apenas esteticamente agradável, mas também um fator crítico para o sucesso a longo prazo. Bom, vamos colocar um Clean Code nisso, né? Porque não só... Opa, tá ruim aqui, cara, meu dedo aí. Não só arquitetura limpa, mas é o código, né, cara? Vamos lá. O que que acontece? Quando a gente fala sobre a eficiência nas revisões de códigos, o que a gente quer dizer sobre isso? Pô, o... Você tem um sistema gigante, você tá tendo um problema, quando a gente vai revisar o que que tá acontecendo, ver o porquê que aquele problema tá acontecendo, você tem um código limpo, igual o Guilherme falou ali, o que que é uma... sobre o código? É... Você tem variáveis, escopos, classes bem definidos, com os nomes bem definidos, pra você conseguir dar bastante revisões produtivas, decisões rápidas, desculpa, detecções rápidas de bugs. Então, quando você tem ali um problema, você já vai lá no ponto dele, já corta ele pela raiz, resolve ele, sem precisar esquentar a cabeça, sem precisar afetar outras situações, nada disso. Bom, outra situação, otimização na documentação, né? Então, a prática que eles decidiram tomar aqui também, além da arquitetura limpa, tudo que a gente vai fazer, a gente vai documentar muito bem feito, porque... é... como é que a gente vai deixar todo o conhecimento, todo o que tem de informação desse código, na cabeça de um desenvolvedor só, que se ele sair, se ele for atropelado no almoço, acabou o nosso projeto, né? Tristeza, cara. Então, economia de tempo, evitando ambigüidades. Quando... esse evitando ambigüidades, tem bastante relação com aquela preguiça, que eu falei no início, né? porque quando a gente tem um código documentado e eu chego nesse projeto, eu não sei todas as funcionalidades que ele tem. Então, obviamente, quando eu vou... não sei se todo mundo faz isso, mas se eu for tomar uma decisão para uma nova funcionalidade, eu quero, pelo menos, ver se tem essa funcionalidade já implementada em algum lugar, certo? Então, a gente já economiza tempo, evita ambigüidade. Aí, como é que faz uma documentação, cara? Comentando? Sei lá, eu coloquei uma coisa básica aqui, que você vai ajudar muito. Uma documentação bem... com índices, umas introduções, para que serve, entendeu? A arquitetura, como contribuir. Então, assim, um exemplo bem bobo de uma documentação, isso aqui é Markdown, inclusive, porque as pessoas acham que tem que ter uma super plataforma. Você pode comentar no seu Readme, tanto faz. O importante é ter alguma informação, cara. Beleza? Bom, qualidade e satisfação do usuário. Uma base de código bem escrita, bem certinho, uma base bem estruturada, ela é mais estável, realmente. Então, você tem menos falhas, você tem avaliações bem positivas dos usuários, porque é péssimo que você está usando um aplicativo, você comprou, você pagou aquele aplicativo, e, de tempo em tempo, o aplicativo dá um bug. Se você não sabe, você não sabe se você está seguro navegando naquele aplicativo. Feedbacks positivos. É, menos falhas resultam em feedbacks positivos. Beleza? Bom, próximo efeito, lá daquele primeiro ainda, a gente está falando, sobre tudo que começou lá atrás. É o efeito borboleta, que as coisas vão acontecendo em cascata. Reputação e crescimento. isso aí é meio que imprescindível, eu acho, porque, ao você ter uma reputação do usuário, consequentemente, você tem uma boa reputação no mercado, e, bom, você consegue abrir aí um leque de possibilidades de parcerias, de diversas situações que você se coloca de uma forma positiva, né? Porque, nem só de código a gente tem que viver, né? também tem que ter essas, o networking, né? Bom, depois que a galera ali fez todo esse trâmite, beleza? Caramba, mudou, sem querer, galera. Facilitou as parcerias, tudo mais, fechou. E não para por aqui, né? Como a gente sabe, o efeito borboleta, ele vai, ele vai assim, lá na frente a gente tem grandes resultados, às vezes nem é de imediato, isso é um problema, que às vezes a gente quer mostrar para a empresa que vai ter um resultado amanhã, na semana que vem, isso é bem complicado realmente mostrar o longo prazo, essa cascata de efeitos que uma pequena atitude agora, amanhã, vai desencadear, certo? Bom, o impacto das boas práticas, quando eu quis colocar esse boas práticas aqui, foi durante a construção de sua aplicação principal, o Tecrimi Decide priorizar arquitetura língua e as boas práticas, beleza? consequentemente, consistência no código. Agora, a gente fala sobre o que as boas práticas também levam, facilitando a manutenção e atualização, que isso daqui, não só é a questão de você criar novas coisas, mas também a própria evolução do aplicativo, da sua aplicação, um efeito total, que facilita, as boas práticas facilitam isso. A gente já tinha falado dessas boas práticas lá atrás, mas eu estou dizendo agora numa sequência de eventos, né? Bom, refaturação contínua, cara, isso aqui pega bastante, Porque você tem lá um sistema legado, o sistema legado, nada mais é, um sistema que não pode ter manutenção, não pode ter refaturação contínua, você não consegue atualizar aquele código, você tem, difícil você consegue ter uma nova funcionalidade naquilo. Então, se você não tomou os devidos cuidados, cara, seu código vai ficar aquele barco gigante, parado no meio do nada, sem ter nenhum tipo de impulso, entendeu? Reduz os custos a longo prazo, claro, porque o sistema legado, você teve um custo para criar ele, você gastou recursos humanos, de infraestrutura, todo o sistema teve o seu custo, e quando você perde o controle de refaturação, de funcionalidade, começa a fugir do seu controle, começa a fugir da sua mão, você precisa buscar novas, talvez novas, enfim, por fora, você tem que fazer isso, você tem que buscar terceirizações, essa é a palavra, você tem que desembolsar mais, e não só para os que já estão sendo pagos para fazer isso ali dentro, mas além disso também, então, a longo prazo, você vai ter que investir mais para fazer aquele seu barcão gigante, parado no meio do nada, andar de novo, ou construir um outro do zero, que é o que acontece geralmente. Bom, está difícil aqui, está travado, aí, passou, bom, aqui também a gente vai falar sobre normatização de testes rigorosos, a gente fala sobre isso porque testes é uma, também é uma, ou você vai amar o teste, ou você também não faz ideia da importância do teste faz, quando você aplica testes, tanto unitários, quanto testes de integração, quanto, enfim, end-to-end, o importante é, você tem que ter um plano de teste, você tem que ter uma, 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 uma rota, um, bem definida, um plano de ação bem definido para que qualquer nova funcionalidade, qualquer atualização, você tem uma bateria de teste para ser feita, que aumenta muito a confiabilidade do aplicativo, da aplicação, enfim, porque você sabe que não é porque ele tem um novo botão lá que vai quebrar todo, eu estou falando no front-end, mas, bom, aqui, sei lá, aqui eu dei um exemplo bobo ali de um teste, um teste unitário de um componente, que está, quando eu falo rigoroso, eu não estou querendo dizer complexo, estou querendo dizer abrangente, é importante a gente ter muita abrangência do sistema coberto por testes, porque, quanto mais testes abrangindo mais coisas, menos problemas a gente vai ter lá na frente, é bom a gente ser criativo na hora de criar testes, isso é importante. Bom, aí a gente falou sobre as boas práticas lá no final, a satisfação da equipe dispara, beleza, todo mundo está feliz com o projeto, eu me sinto produtivo quando eu estou num time que está ali entregando, consegue mostrar o trabalho, nada pior do que você estar num lugar que você não consegue mostrar seu trabalho, né? Então, a equipe se sente mais capacitada e valorizada, aumenta a retenção de talentos, então, você tem um cara brilhante lá que poderia ser atropelado, por exemplo, você não tem o risco de perder ele, não só pelo atropelamento, mas, por outras empresas, porque ele está feliz do lugar que ele está aqui hoje, né? Então, isso aqui, a satisfação da equipe impacta diretamente nisso, isso não gera, não é só pelo, esse último aqui, é todo o processo, desde o início, toda aquela satisfação de você participar de um processo que funciona, que deu certo, e esse aqui é uma, né? Foi uma sequência de eventos que aconteceram quando uma empresa lá atrás decidiu priorizar uma arquitetura limpa, por exemplo, foi isso que desencadeou todo esse sucesso, eu vou diria assim, da Tech Haven, entendeu? Bom, a gente vai, deixa eu só, aqui, agora a gente tem a Legacy Bank, agora é uma outra, outra empresa aí, uma estabelecida instituição financeira tendo que modernizar os seus sistemas, então ela já está no mercado há muito tempo, ela vai começar agora a tentar modernizar o sistema. Bom, a primeira coisa que elas tendem a fazer, obviamente, negligencia uma arquitetura limpa, qualquer tipo de arquitetura que funcione bem, que seja escalável, ele vai negligenciar totalmente, e, bom, processo de digitalização foi o primeiro evento que eles tentam fazer, cria um processo de digitalização da Legacy Bank e negligencia a importância da arquitetura limpa. Bom, beleza, falta de modularidade, num banco isso, Bom, a gente só fala de dependências, a gente fala aqui sobre a falta de dada, a modularização, né? Você entra numa empresa como essa, você constantemente vai ter que lidar com dependências de conflitos inesperados nos códigos, então, é terrível. O próximo está aqui, bom, a dificuldade da integração, né? Porque, quando a gente fala de uma empresa que está com um banco aqui, é normal que você vai fazer integração com outras companhias, enfim, exemplos infinitos aqui. Bom, não tem como, simplesmente não tem como, porque a equipe vai encontrar, desculpa, tem como, mas é muito difícil, a equipe vai encontrar muita dificuldade, vai encontrar, a hora que vai conectar um ponto aqui, vai escapar outro ponto ali, porque está tudo bagunçado, uma empresa que não tinha sistema, não tinha padrão de arquitetura nenhum. Integração, cara, um caos. Bom, aí, má integração, má integração de novos débitos, agora eu falei integração de novos débitos, para não falar, para não falar onboarding de novo, bom, a complexidade quando o cara chega na empresa, de todo aquele ambiente, confusão total, o cara passa semanas, talvez meses, só para entender qual que é a regra de negócio, que podia ser bem mais, explicado de uma forma bem mais fácil. Então, isso aí já começa a gerar uma insatisfação, né? Bom, expansão engessada, cara, quando a gente tem essa falta de modularidade, essa falta de possibilidades, assim, é difícil demais você expandir um projeto, expandir um produto quando você não tem boas práticas, você não tem, porque a gente vai falar também mais para frente, mas uma arquitetura preparada, eu acho que assim, uma arquitetura preparada para se expandir, depende do quanto você quer que aquilo se expanda, né? Se você quer, ah, eu vou fazer um sistema só com o meu tio, beleza, você faz o jeito que você quiser, ele nunca vai querer, ninguém vai nunca olhar esse código, é só você e seu tio, beleza, beleza, tranquilo, mas quando você está trabalhando uma possível expansão, cara, você tem que definir uma arquitetura que se prepara para receber isso de forma orgânica, como já falei. Bom, vamos lá, e aqui para frente, é só para trás. Segundo evento que acontece, ah, desprezo ao clean code, caramba, né? Cada pessoa vai lá e escreve as variáveis X, variáveis Y, ou ninguém entende mais nada, esses códigos espalhados para todo lado, tudo legível, claro, eu estou sendo bem extremistas aqui, não é exatamente assim que acontece, mas é uma possibilidade, pode ser que em algum lugar aconteceu isso, vai saber, né? Baixa adaptabilidade, eu, como o desenvolvedor chegou ali, testou um novo sistema, tentou se adaptar àquele projeto, não consegui, tanto o desenvolvedor quanto o próprio projeto se adaptar a uma nova mudança do desenvolvedor, então isso aqui vira uma, vira outro caos aqui que está acontecendo por causa dos desprezo ao clean code. Bom, problemas de logística técnico é óbvio, Porque a falta de legibilidade já impossibilita tudo isso. Bom, documentação imprecisa, documentação excessiva e desatualizada, aí o cara vai lá ver que tem um negócio que não tem aquilo lá, faz de novo. bom, mais confusão, aqui nem vou entrar muito em detalhe que já falou sobre documentação aqui atrás. E excessiva é um ponto também, porque, igual eu falei, pode ser que você recebeu 200 páginas de PDF e não adianta nada, né? Despreza por clean code também causa erros de aplicações, feedbacks negativos, a desclassificação da empresa cai, então a empresa começa a ficar má falada tanto no mercado quanto no aplicativo, isso tudo vai gerar uma grande bola de neve. Beleza? Isso aqui é outro ponto, vamos lá. Má reputação, opa, má reputação na comunidade, não só nos aplicativos, mas também entre profissionais. Se eu trabalho em uma empresa que as coisas é tudo bagunçada, qual que é a chance de eu atrair novas mentes pensantes que eu conheço, o cara indico ele para a empresa? Não, cara, eu vou falar que eu estou querendo sair. Essa é a próxima atitude, certo? Bom, e aí, de mal para pior, cara. De mal para pior. Bom, ignorando essas boas práticas, aí já começa. A tentativa de modernização tenta outro projeto, ignorando ainda mais as boas práticas. Poxa, eles estão tentando soluções rápidas e ignoradas, desculpa, estão tentando soluções rápidas e ignorando totalmente as boas práticas estabelecidas. Então, beleza, ele pode até tentar estabelecer alguma coisa, mas ignora completamente e cada um faz o jeito que bem entende. Vamos lá. Má reputação. Caramba, voltou o slide antes. Voltou, realmente. Bom, ficou aqui. Refaturação, falta de refaturação é contínua, né? Então, isso aqui gera ali um código obsoleto, como a gente já falou, nada pior do que você ter um grande sistema que ninguém sabe o que ele faz, nem por que faz aquilo. e necessidade de recurso, porque, poxa, precisa ficar contratando pessoas um pouco mais sênior para você atuar naquele sistema que está feito em linguagem bem específica, naquela versão tal, que talvez desenvolvedores aí comuns, eu digo comuns assim, né? O cara não precisa ser experto no Codeigniter 3 para você desenvolver, para você dar manutenção no sistema. Não estou nada contra o Codeigniter, tá? Bom, aí falta de testes, aqui nem precisa falar, porque o cara vai fazer uma nova aplicação, quebrou, e ninguém sabe aonde quebrou porque o motivo disso. Tá bom. Só vai piorando. Turnover do desenvolvedores. Aí começa a empresa, começa aí, cara, de idadeira abaixo. Desenvolvedor não está feliz na empresa, ele vai sair, isso é normal, acontece isso, é um efeito comum de empresa que tem, que não está nem aí para os desenvolvedores. Isso aqui eu fiz um cenário bem mais voltado para situações de códigos. Eu não estou nem dizendo que o desenvolvedor não recebeu uma máquina, se o desenvolvedor não tem a cultura, uma cultura na empresa, não tem aqueles pilares. Isso aqui eu estou falando só a nível de código. Esse é o efeito borboleta dos códigos, né? Então tem muito mais ainda que pode acontecer, que pode piorar. Bom, o sentimento de frustração. Esse sentimento de frustração tem muito a ver com você estar no lugar, você está contratado para fazer aquilo, mas está uma bagunça tão grande que você não consegue se desenrolar. Você não consegue entregar nada, você está ali completamente perdido e não porque você não sabe fazer o que você foi contratado, é porque você não consegue por empecilho do código mesmo, por empecilho do sistema. Então, insatisfação do ambiente de trabalho, o cara fica o pé mesmo. E aí a empresa foi de americanas. fechou a empresa. Acabou. Bom, mas qual que é a tendência quando a gente fala sobre developer experience, qual que é a tendência num cenário assim que as coisas começam a se encaixar, que a gente começa a ver mais isso dentro das empresas? Bom, primeira coisa, o nível da mentalidade das pessoas ali, saber como que esse DX, o developer experience impacta nas pessoas. Bom, eu vou pedir uma coisa, eu saber para quem eu estou pedindo, eu não vou, o go horse, tirar essa ideia do go horse da cabeça, eu quero fazer isso, eu vou fazer agora e vai lá e faz, mano, já era, entendeu? Não é, essa tendência de você definir bem quais são os padrões de organização, os processos para que uma nova aplicação, uma nova implementação ocorra, certo? Bom, acho que o nível de mentalidade está muito nisso. Isso aqui, cara, isso aqui foi um post na Vercel, inclusive está aqui embaixo, depois eu posso deixar esse slide para vocês. A Vercel está se preocupando muito com a experiência do desenvolvedor. Se vocês podem acessar o blog, as últimas atualizações da Vercel foram bastante voltadas para a DX. Então, se vocês não ouviram falar sobre DX ainda, procure, tanto na Vercel quanto no GitHub. O GitHub também falou sobre DX recentemente, postou ali em junho agora, está aqui disponível nesse link. Isso aqui é só um começo do blog, ele fala muita coisa para baixo e ele fala o que é isso e por que você devia se importar com o DX. O blog do GitHub fala bem mais coisas e bem melhor do que eu. Bom, recomendo algumas coisas, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre a mentalidade das pessoas. A Spotify implementou o Backstage. Alguém conhece o Backstage da Spotify aqui? Eu, o P-Source. Bravo. Backstage. Outra coisa aqui, o Gitness também é uma plataforma bem bacana que auxilia bastante e ali o fluxo de desenvolvimento ajuda bastante. Esse Linear App também é uma outra recomendação aqui que eu, não para vocês chegarem e usarem, não, só para dar uma testada, dar uma olhadinha lá e tal. Gitness, Linear App e esse Backstage da Spotify. Gitness é uma plataforma de versionamento e Linear App é como se fosse ali um gira, só que mais voltada para desenvolvimento. Só para vocês dar uma olhadinha que é um que está bastante falado lá no Hora do Brasino. Beleza? E galera, é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta, quer dizer? Acho que dúvida tem. Perguntas? Pensando, peraí. Aquela que nós combinamos, tudo bem? Brincadeira aí. Você gosta de java? Gosto? Não tem nada contra. Código, lógica e documentação. Isso aí vem assim, de forma bem simplista, tá? Qual você acha que impacta mais na empresa da Black Experience? isso? Bom, na minha opinião é a documentação. Na minha opinião é a documentação. A lógica e o código, todo mundo aqui, todos os dias fazem o que é simples de fazer. Ou tenta, né? Tenta, com certeza. Tentar não mata ninguém, né? Mas... Documentação a gente nem entende. É fácil fazer. É fácil fazer. Você chegar lá e fazer um método que faz tal coisa, assim, assim, retorna aquilo. Nem sempre é fácil, mas... Vamos combinar que é mais fácil você fazer um método, um código, do que você ficar escrevendo texto pra caramba, cara. E ficar escrevendo texto pra quem nunca nem viu o seu código. Então, isso impacta mais. Pela falta, né? E pela documentação errada, né? Imprecisa. Então, acho que seria uma... Na minha opinião, a documentação, ela, cara, se tivesse uma boa documentação, você chegaria em qualquer lugar e você chegaria com o seu conhecimento, com a sua lógica, com o seu... Você, pô, chegaria e encaixaria como uma luva. Mas se você não tem uma documentação e o código não... Tá ali, tá lá, beleza. Mas você vai gastar muito tempo. Você vai gastar muito tempo pra entender o que aquilo faz. Entendeu? E um sistema grande, você não faz ideia de até onde ele vai, até que ponto ele chega, o que ele faz e fato, porque você pode estar criando uma coisa e o que já tem. Entendeu? Um novo método ali que já pode ser importado. Então, tudo isso, tudo isso, né? Mas pra mim, a documentação impacta no DX. Beleza? Parabéns, mano. Obrigado, mano. Vamos, vamos. Vamos. Vamos parar a gravação. Falei que se passasse de 10 minutos ia ser encheção de... Rapaz, se deixasse, você falava até amanhã. Até assustei aqui. Eu falei, já tá na segunda palestra. Aqui. Ó. 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 Obrigado.